Música Estamos em direto do Festival Eurovisão em Kiev e o português Salvador Sobral foi o grande vencedor da edição deste ano a interpretar a marca pelos dois. A canção escrita por Luísa Sobral obteve 758 pontos na votação combinando-se dos júris nacionais e a base do público após 48 edições Portugal alcança pela primeira vez a vitória neste festival. Os irmãos Sobral sobem agora ao palco principal para interpretar a canção vencedora. Uma última vez também nós vamos continuar a acompanhar esta edição em direto de Kiev na Ucrânia. Obrigado.